Vou ensinar pro Binoto como se faz. Alô, Binoto! Vai anotando aí, hoje é quinta-feira, hein? Vai anotando aí, hein? Alô, hein? Alô, você? Vai ter chuva pro domingo, hein? Aí é triste, família. Aí, aqui acabou, hein? Aqui acabou, pô. Domingo tem chuva, pô. Bom, pelo menos a gente vai ter os treinos livres, então, pra gente poder arrumar o acerto aqui, né? Pô, a gente vai ouvir os engenheiros da Ferrari, hahaha! Keep your head down, keep your head down, slow button down. Bom, vamos fazer eles andarem na moral, só pra gente poder testar o setup, né? Vamos lá, science. É, o primeiro acerto, ele sempre fala que o carro tá ruim. Isso aí é delay. Olha lá, fala que o carro tá ruim também. Deixa eu enxamar. Aqui tá ótimo. Aqui tá ótimo também. Vamos ver o do, o do science. Acho que ela dá pra testar sim, porque aqui tava bom, eu andei pra cá, talvez aqui eu encontre um ótimo aqui. Confiança boa no ajuste. Vamos ver como é que ficou o carro do, do science. Ótimo, 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 ótimo. Reta ruim. É, porque a pista é muito rápida, né, mano? Cara, se o ótimo aqui, na saída de traseira, tá fora da barra, entrar na barra não tem como ficar pior, pô. Pelo amor de Deus. Aqui tá dentro da barra, aqui tá dentro da barra. Aqui é um bom, dá pra arriscar de mexer um pouquinho. E o ruim tá entrando na barra, tá ligado? É. Não deu tempo de testar os outros dois. Só que de reta o Leclerc ainda tá achando ruim. Irmão, não vou tirar mais asa do teu carro não, irmão. Senão, quando chover, tu tá fudido. Se é que vai chover também, né? É, o do science tá ótimo ainda. Ótimo, 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 ótimo. E o último que ficou faltando é o de reta. Pode ser que ele reclama que tá ruim ainda e a barra azul vai mais pra direita. Mas aí eu vou deixar, irmão. Eu não vou colocar mais reta no teu carro não. Se chover, fodeu. Quero só que o Leclerc termine de dar o feedback sobre o carro, mano. Confiança boa. Caralho, Leclerc. Tu é chato pra caralho pra fazer setup também, hein? Agora é o foda do quali. Porque a gente cai naquele mesmo problema que eu comentei ontem. Se eu libero o cara cedo, enquanto a pista tá vazia, ele vai pegar tráfego, tá ligado? Na volta rápida. E se eu mando ele junto com o bolo, e segurar, ele não segura. Ele sai passando todo mundo, tá ligado? Beleza. Primeiro e quarto. Tá ótimo. Uma volta só. É isso. O Sainz tá de boa, mano. O Leclerc acho que... Não, o Leclerc não vai dar tempo de dar mais uma volta. O Leclerc deveria ter saído de novo, mano. Ele caiu muito no final, tá ligado? O tráfego fodeu ele, mano. A volta dele foi muito ruim, cara. A volta do Sainz foi decente pro padrão do Sainz. O Leclerc pegou tráfego, tá ligado? Aí fodeu tudo. O Leclerc tá certo? Tá. Agora o Sainz. Bora na volta do Leclerc, hein? Head down. Copio. Primeira parcial do Leclerc foi melhor, mas não foi roxa. A do Sainz também. A do Sainz também. Teve uma parcialzinha roxa duro, hein? Aí é duro. Bom. Pelo menos não temos a maldição da pole do Leclerc, né? É isso, hein? Agora é a hora que importa, hein? Pra quem comprou na pré-venda já tá liberado? Na pré-venda sim. Se você comprar a partir de hoje, não. Só de a 30. Estratégia. Sem estratégia. Perfeito. Ferrari é isso, pô. Estratégia do carro 1 e do carro 2. Sem estratégia. Isto é Ferrari, pô. Perfeito. Jogo realista, mano. Deu pra ver que... Mano, 95% de chance de chover, viado. Então, vai chover, pô. Não tem o que fazer. A questão é, tipo assim... Que hora que você vai tirar o pneu de chuva pra colocar o pneu de pista seca, tá ligado? É isso que é foda, mano. Os pilotos estão alinhados no grid sob um céu quase todo azul. Ferrou, hein, família? E ali está a Charles Leclerc. Conseguiu largar do terceiro lugar nesta corrida. Será que consegue transformar isso em vitória? E mais atrás está Sainz. Não está tão perto da frente quanto gostaria. Mas a gente sabe que a ordem dos carros pode mudar muito nas primeiras curvas. As equipes estão prontas pra largar. Dá pra ouvir a empolgação da torcida aqui no Grande Prêmio da Bélgica. As luzes se apagam e começa a corrida! Meu Deus! Vai! Porra, Leclerc! Vamos, meu filho! Não perde tempo com o Verstappen, não! O Verstappen está de médio, pô! Meu Deus! Tem uma animação muito brusca! Parece que o carro vai explodir, pô! Não perde tempo com o Verstappen, não perde tempo com o Verstappen, não perde tempo com o Verstappen. Vai, 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 vai! Vai! Tá chegando no cara, bora. A bateria não vai, mano? Mano, os bots são muito ruins de ultrapassar, velho. Os bots, no caso, os meus bots, né? É tudo bot. É tudo bot. Tá sendo ERS? Eu botei o ERS em overtake, mano. Era pra ele chegar muito mais, tá ligado? É tudo bot. Exato, tem que passar logo. O que é isso? 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 Volta 8, mais ou menos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 7 e 8? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que na sete vai ser quando vai começar, tipo, pra valer, tá ligado? Eu acho que parar na seis é muito cedo, mano. Simplesmente vamos meter o double stack da história. Foda-se. Tem que confiar. Vambora. Calma. Vai dar certo. Calma. Mas tem que passar os caras, Sainz. Isso. Pô, o foda é que a parada foi horrível, né? Tem que passar os caras, Leclerc. A Ferrari avança uma posição. Tá na hora de falar com ninguém no telefone, não. Ah, e a Ferrari acaba de ganhar uma posição. Vamos. Vamos, Sainz. Pô, mas a parada foi... Qual foi o tempo da parada, mané? Pô, o Leclerc parou junto com o Verstappen, mano. Qual foi o tempo da nossa parada, velho? 3.6? Puta que pariu. A do Sainz eu já sabia que ia ser ruim, mas a do Leclerc... Caralho. Calma, a corrida vai vir pra gente. Calma. Calma. Segura um pouquinho nesse verdinho aí. O Pérez vai colocar azul, hein? Calma, calma, Sainz, calma. P2, at the moment, P2. Calma. A Red Bull avança. Head down. Não. Não, eu fui amaldiçoado. Eu recebi o head down da Ferrari. Não, aqui acabou, família. Aqui acabou. Veio o head down da Ferrari, acabou. Esquece. Obrigado aí. Aqui acabou, hein? F, família. Aqui acabou, pô. Ó, nas próximas voltas a pista vai dar uma secada, depois vai chover de novo e depois vai parar. Vai parar de chover na volta 25, viado. Caralho. Tem que, vai ter, vai ter que ter muito sangue frio nessa corrida aqui, mané. Opa! Safety car, hein? Peraí. Quem foi que acabou de bater? Vamos ver. Olha isso. Tem um carro da AlphaTauri envolvido. Olha a batida ali. Ficou bem claro quem errou dessa vez. Caralho. Vai começar agora, hein? Ficou bem claro quem errou. Ninguém parou no safety. O safety foi logo depois da parada, mano. É isso, Albon. Segura a galera aí, Albon. Pô, Leclerc. Dá pra ter passado ele, hein? Vamos, meu garoto. Vamos, meu garoto. A água tá aumentando, hein? A água tá aumentando, hein? A água tá aumentando, família. Para de aumentar a água. Para de aumentar a água. A água tá aumentando. Não, 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 não. Meu Deus. Bateu? Fudeu. Virou pneu azul de novo. Virou pneu azul de novo, hein? Fudeu, família. Safety car. Bom, isso é bom pra gente. porque o tempo de pista molhada a gente vai estar de boa, tá ligado? Nossa! Que batida mais forte! Essa não tem como não sentir. Caraca, filho! Os carros podem, menor. E depois, se pá, dá pra colocar um amarelinho, de repente. Não, acho que o amarelinho não dura isso tudo, não. O amarelo dura... A cura tem quantas voltas? O spa tem quantas voltas? 44, né? É, tá aqui em cima, o burro. O amarelinho aguenta, hein? O amarelinho aguenta, família. O amarelinho aguenta, hein? Se parar na 20, o amarelinho aguenta, eu acho, hein? Não, quando eu boto o overtake, ele também não usa, mano. Olha, ele vai querer usar agora, ó. Agora, ele vai usar, ó. Aqui, ele usa. Na descida aqui, pra Urruge, ele usa. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ainda tá chovendo? A chuva parou. Mas a pista tá... Tá meio úmida ainda. Cara, eu já botei moda ultrapassagem, ele não usa o moda ultrapassagem, tá bugado. Ó aqui, como é que ele chega, ó. Só que ele sai do vácuo do cara, e depois tira o pé, ó. Não tira o pé, não! 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 Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Que passadão! Que passadão! Que passadão! Puta que pariu! Puta que pariu! Caralho! Fala dele, família! Que isso, garoto? A Ferrari avança na posição. Vai ter que ver o replay. Agora podemos dar uma... Que isso, garoto? Ali o Leclerc. Meu amigo! Vamos pra frente, Sainz. O Sainz pode parar agora, hein? O Vestapen parar e reage. Ou se tenta fazer... Uma... Um pré-fire, né? A pista demora legal pra secar, hein? Mas tá praticamente seca, mano. Eu acho que no final dessa... Acho que dá pra parar na 24, hein? Mano, o Vestapen aproximando de pneu azul nessa condição é completamente real, tá? O Sainz tá tirando tempo agora. Vamos lá, meu filho. Pelo amor de Deus, hein? Pô, parada horrorosa, mano. Aí, fude... Aí a Ferrari tá de sacanagem, pô. Aí é brincadeira, pô. Aí não tem como, né? A Ferrari, ela se esforça, pô. Porra! Aí a Ferrari se esforça pra se ferrar mesmo, mano. Quando não é o carro que quebra e quando não é a estratégia que é zoada, é a parada que vai foder tudo, pô. A Ferrari é pica, mano, ó. Não tem jeito, pô. Caralho, mano. É muito realista o game, pô. Puta que pariu. O piloto fez merda? Não. A estratégia deu ruim? Não. O carro quebrou? Não. Então a parada vai ser uma merda. Agora, a verdade tem que ser dita, tá? O pneu azul desse jogo aqui é completamente irreal, mano. O que o Verstappen andou de pneu azul na nossa frente e depois atrás, quando a gente passou ele, foi brincadeira, mano. A pista seca, seca, seca e o Verstappen de azul como se estivesse de intermediário, pô. E o Verstappen botou pneu macio, velho, mano. Aí é duro. Quer dizer, aí é mole, né? Vamos, Leclerc. Vamos, Leclerc. Vamos, Leclerc. Vamos, meu garoto. Ih! Foi muito cedo. Não. Calma, keep your head down. Head down. So, at the moment you have P2. At the moment P2. Head down, head down, head down. Red Bull ganhou uma posição. Head down, head down. Faltou a asa, né, Leclerc? Faltou a asa, irmão. Sabes muito. Faltou a asa. Pô, o pneu do Max tá indo pro caralho. Ele tá andando pra cacete, irmão. Que isso, velho. Max vai ter que parar de novo? Não. Não precisa, não. Com esse pneu, ele vai até o final. Só que nesse jogo, os caras nunca perdem tempo com o pneu. É absurdo, né? Ó, mesmo lugar. Mandar ele se defender agora. Tem como não. Asa aberta, ó. A Ferrari avança uma posição. Cadê a asa? Tem asa, não? Beleza. Beleza, beleza, Leclerc. TRS do Vestapia quebrou de novo, hein? Ele deve tá lá no volantinho, lá. I'm pressing this button 15 fucking times. Ih! Bandeira amarela, hein? Pô, quem que é esse arrombado aqui? Foi uma batida? Vários carros, eu acho. Sai da frente! Sai da frente, canalha! Ele é retardatário! Passa! Isso! Alonso e Norris? Mas o Norris já não tinha abandonado, gente? Bateria foi pro caralho aqui, hein? Vestapia vai chegar agora. Vai mergulhar por dentro. Não. Vai ter que ter uma trocação aqui. Vai ter que ter uma trocação aqui. Não tem como defender esse tempo todo, não. A gente vai ter que confiar que o Leclerc vai conseguir segurar, pô. Sem a bateria, tá ligado? Vestapia vai ter asa pra abrir. A vida é dura. Ih, rapaz. Olha o Sainz. Pô, fecharam a pista. Ele vai tirar o pé. Os bots são muito burros, ó. Por que ele não foi no vácuo do Peres pra passar o Hamilton também? É muito burro, cara. O Hamilton sem asa, ele fica atrás do Hamilton, pô. Mais um retardatário. Sai da frente. Sai, Gajli. Sai, Gajli. Isso, isso. Segura. Segura o Vestapen. Segura o Vestapen. Segura o Vestapen. Não, não, não. Segura mais um cadinho. Canalha. Crise na Red Bull, hein. Gajli tá puto porque não ganhou a vaga. Vai, Sainz. Vai, meu filho. Era pra tu tá lá com o Peres lá, mano. Brigando pelo pódio, cara. Olha isso, mano. Vai, meu filho. Vai. Vestapen vai passar o Leclerc. Ou não. Isso, isso. Vai. Mergulha. Ele tá tirando o pé. Ele tá tirando o pé. No meio da reta. Acho que tivemos um carro passando da curva. Ou não. Deu sorte. O bandeira amarela foi em outro setor, mano. Demorou pra caralho, né? Demorou pra caralho, né? Ele tá reclamando que o pneu esquenta toda hora, mano. Vamos, Sainz. Vamos, Sainz. Vamos, Sainz. Eu confio, Sainz. Vamos, 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 garoto. Vamos, caralho. Vamos ver o replay. Foda-se. O bagulho tá pegado, filho. O bagulho tá pegado, filho. E o pneu do Max é infinito. 27% de pneu macio. E tá correndo como se tivesse trocado o pneu agora. Por todos os ângulos pra você curtir. Vem, vambora. Head down Copy As duas Red Bull com o pneu todo ferrado Gasta essa gasolina Tá no máximo, doidão Tem como eu ir lá e beber a gasolina do tanque, não Meu Deus do céu Eu vou ter um ABC ABC Eu vou ter um ABC Meu Deus do céu O pneu desse arrombado é infinito, cara E o Sainz foi ultrapassado Vamos, Sainz, devolve, devolve Devolve, Sainz Devolve, Sainz Devolve nesse arrombado Eu preciso de dois monitor aqui, hein Eu preciso de um em cada tela Por todos os ângulos pra você curtir Eu vou ter um ABC, hein É oficial, hein O pneu tá esquentando, mas vai quente mesmo Vai quente mesmo Vamos, Leclerc Vamos, Leclerc Vamos, Leclerc Vamos, Leclerc Vamos, Leclerc Vai, meu garoto Vai, meu garoto Vamos, Leclerc O pai manja pra caralho, porra! Não tem jeito! Não tem jeito, caralho! Porra, mano! Não tem jeito, caralho! Porra, porra, mano! Aprenda, Binuto! Aprenda imediatamente! Aprenda imediatamente, Binuto! Binuto! Aqui é Ferrari, caralho! Porra! Vai ser difícil? Vai! Vai ser sofrido? Vai! Mas tem que ter a jeba do tamanho dessa garrafa aqui, ó! Porra! Caralho, filho! Esse jogo é bom pra caralho! Puta que pariu! Eu tô maluco, eu tô na chuva! Pô, eu tô aqui numa adrenalina que é coisa de maluco, porra! Definitivamente foi o fim de semana de Charles Leclerc! Puta que pariu! Puta que pariu, filho! Eu tô maluco, hein! Ai, o resumo dessa corrida vai dar viu pra caralho, hein! Vai! Vai! Espama o emote aí! Espama o emote do Leclerc aí agora! Espama! Próxima rodada! Aqui ele é feliz! Binoto! Eu não vou entrar em contato contigo, não! Você vai entrar em contato comigo! Aqui, ó! Volta mais rápida! Mais dois! Mais um! Alô, Binoto! Vai na minha bio aqui, ó! Tem meu e-mail de contato! Demorou? Tamo junto! Tchau, tchau!